Olá amigos do canal Abelhas Campo Grande, eu sou o Lucas Hebeiro, esse é meu irmão Ricardo Campos. A gente vai estar fazendo aqui hoje a colheita do Mel do Cerrado 2020. A gente vai colher primeiro aqui duas caixas que estão com três melgueiras, uma é aquela e a primeira caixa que a gente triplicou seria essa aqui. Essa caixa no ano passado eu tirei a tela excluidora dela e foi o enxame que melhor se desenvolveu aqui no apiário. Aí um mês atrás eu adicionei essa terceira melgueira. Três melgueiras. Ai não, mas isso aqui não dá não? Dá. Aí fazendo fumaça devagar, cara, que essa abelha tá brava pra caramba. É. 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 Mas você tá vendo que eu tirei a tela excluidora dela? Às vezes até tem cria aqui mais embaixo, mas o enxame ele tem espaço pra ele trabalhar, né? Falta foi espaço aqui, mas tá tudo percolado. Olha aqui, ó. É porque eu cheguei com a fumaça ruim, Henrique. A fumaça tava quente. Aí em vez de você acalmar a abelha, você deixa o enxame ainda mais doido. O Ricardo, ela ainda tá grudando embaixo, você acredita? Sim. Tanto de melgueira. Se a gente tivesse colocado mais uma melgueira aqui, eu acho que tava cheia. Final de outubro. Esse enxame aqui vai encher mais uma melgueira. Tá duro. Florada do jeito que tá agora. Tô. 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 E aí 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 É muita coisa Não sei se é 150 O problema é que a torneira lá A gente vai ter que pôr um plástico, um trem lá pra dar pressão, sabe? Até não ficar vazando E aí E aí gota Fábio aqui como é que tá gordão Fábio aqui Fábio aqui Fábio aqui Fábio aqui Fábio aqui Tira as três aqui Tem que tomar sempre cuidado Ricardo Lá a rainha daqui agora Pega uma caixa ali Vai fazer uma fumaça devagarzinho em cima Pega uma caixa ali 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 Pega uma caixa ali... Pega uma caixa ali... Pega uma caixa ali Pega uma caixa ali Pega uma caixa ali... Pega uma caixa ali 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 quando os enxames estavam fazendo mel tava verde então eu optei por não retirar esse enxame aí foi o último que tava com favos operculados e devo no início de novembro fazer uma segunda colheita a florada ainda tá muito boa na região sobretudo a florada de hangar espero poder publicar pra vocês o vídeo dessa segunda colheita um abraço a todos aí que assistiram até aqui o vídeo é isso aí gente E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí